Onde Deus fez namorar, doiá, que ele é coro Onde Deus fez namorar, doiá, que ele é coro E mora um cabeceto, e mora um cabeceto E a hoste é consagrado, doiá, que ele não fez E a hoste é consagrado, doiá, que ele não fez E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, e de Maria o Salvador, e de Maria o Salvador. E da flor nasceu Maria.